Oi piscianos, vamos lá pra leitura de romances de vocês, é pra quem tem só lua ascendente, vênus, júpiter, em meio do céu e peixes, meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, tá? Essa semana eu tô usando o espírito dos animais, depois eu vou pro tarô, tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo. Lembrando que não é sempre pra você tirar, já tem semana que não é pra você, não ressoa, deixa pra lá se não for pra você, deixa aí pra quem tem que ouvir, tá? Tá? Veja sempre os outros signos do seu mapa, ascendente, lua, vênus, júpiter, em meio do céu, pra fazer o mapa astral, gente, tem um link aqui na descrição do vídeo pra você fazer de graça, tá bom? E a tiragem ela pode vir espelhada quando a situação da tua conexão sai da tua tiragem, então se eu focar numa pessoa aqui, na tiragem, não quer dizer que você é a pessoa que eu tô focando não, tá bom? Então, urso. Lagarto Serpente marinha Peixe Ah, tá O guaxinim com cisne Eu vou considerar que é uma pessoa em relação a você, tá? Peixe, não pode ser você aqui A tua conexão tá querendo, obviamente, procurar pra falar o que sente, alguma coisa assim, só que tem um nervosismo muito grande aqui E eu tô sentindo que essa pessoa, eu tô achando bonitinho, eu tô achando que essa pessoa vai acabar chorando quando eu falar tudo o que sente por você É que vai ter um choro de emoção Ai, que bonito É uma pessoa que disfarça, não é nem que disfarça o sentimento, é uma pessoa que disfarça a intensidade desse sentimento Que não tem mais disfarça de sentimento, não E obviamente é recíproco Só que é uma pessoa que vai vir até você com uma certa máscara Eu quero conversar com você Vai falar dos sentimentos, só que vai tentar disfarçar até uma certa frieza no falar Só que eu não vou aguentar, vai ter um choro aqui, gente, de emoção Ai, que bonito Aqui vai ser uma declaração de amor muito bonita Vai ter abraço, choro, de emoção, você é a pessoa da minha vida Tá bom, eu vou pegar o peixe Só que essa pessoa tá nervosa Tá nervosa com esse peixe aqui Quer ver? Me dá a energia dessa serpente marinha que fala de comunicação Ah, gente, só o motivo tá aqui, né, gente Ah, que lindo A carta do ser, peratriz com a carta da coruja Essa pessoa te vê O melhor dos seres aqui Essa carta fala de uma benção, de uma pessoa linda, de uma pessoa inteligente Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa rara Entendeu? Então essa pessoa fica nervosa também perto de você Então não vai ser fácil pra essa pessoa dizer o que sei Tanto que ela vai... Sabe que negócio que você fica se segurando quando você solta e começa a chorar? É meio que vai ser isso aqui Declaração de amor com muita emoção Muita emoção Que bonitinho Vamos lá pro oráculo Vai, só pra vocês Eu tenho que falar A gente vai ver no tarô A gente vai aprofundar no tarô Mas é uma declaração de amor com muita emoção aqui É muito sentimento Mas é muito sentimento É uma pessoa, peixe, que você tem certeza absoluta que gosta de você Tá? Tem que ter certeza absoluta Porque aqui tem gente que ainda se ilude com tiragem assim A gente vai pro tarô no YouTube Os canais, né? Que são sérios Pra você confirmar uma coisa Você já sabe Porque você tem que ter a sua própria percepção da conexão antes de ir pro YouTube Você tem certeza? Que o seu controle de você aqui Pode ser uma confirmação disso aqui Tá? O que tá acontecendo, gente? Com algumas pessoas Que as pessoas se conectam com alguém Já vão logo pro YouTube Vê, tirar de romance Aí ferrou tudo Não tem a própria percepção Da que a pessoa sente Pelos seus próprios meios, né? Mensagem de amor O que eu falei pra vocês? Ai, gente Uma mensagem de amor É declaração de amor aqui Tô falando Tô falando Viu como é que eles confirmam? Eu sou nervosa Pode ser a pessoa mais extrovertida do mundo Mas com você Se a pessoa te acha assim Lá É você Em primeiro lugar Você em segundo lugar Você em terceiro lugar Décimo lugar de Gelli Beach Tipo isso Em décimo lugar de Gelli Beach De décimo primeiro Brad Pitt É tipo isso Não sei se essa pessoa te viu Ai, meu Deus do céu Liberdade Ó Mensagem de liberdade É uma pessoa que quando soltava Se sentia até livre Porque tá nervosa Nervoso Vou falar que é um homem Pode ser a mulher, tá? Nervoso, nervoso Vamos tirar o oráculo dos unicórnios Também A gente vai pro tarô E essa pessoa nesse momento Tá nervosa Ai, meu Deus Sabe que negócio fica treinando no espelho? Como é que eu vou dizer isso pra pés? Meu Deus do céu Ai, meu Deus Mágica Faça um desejo Acredite em milagres A mágica Reveste você É uma pessoa que não tá nem acreditando Não tá nem acreditando Que você vai ficar com você Porque se a pessoa te acha Do que você é, né? E a unicórnio Ainda mais nesse baralho Que é assim Das cartas mais bonitas do unicórnio O unicórnio não ser raro O unicórnio No espírito dos animais Fala também de uma pessoa rara Essa pessoa assim Pra você Eu tô falando Espero que o milagre aconteça Você não tá acreditando Que você gosta dela Dele Eu falo que é ele, pode ser Não acredito que você gosta dele Você acha muito assim Você é muito pra mim Mas peixe é muito pra mim Não acredito que o peixe tá gostando de mim Não é possível Ai, que bonito Se for você que deixe fluir Aqui pode ser você Que quer fazer a declaração de amigo A carta do comprometimento O hierofante Uma união Pedido de namoro Vai ter uma declaração Pedido de namoro Aqui, bonitinho Que lindo Eu tô até ficando Emocionada Um enforcado A pessoa tá pensando A melhor forma de Como é que vai falar isso Se for você aqui Peixe Deixa fluir no dia Não fica treinando Se você gosta de ficar treinando Não dá certo Gente Não dá certo Na hora você fala Tudo o contrário Algum de vocês Vai ter um pedido De namoro De a pessoa ajoelhar Na sua frente Te ajoelhar E pedir Namora comigo Namora comigo Ajoelhando Assim Tem muito amor Aqui É um amor profundo Aqui Sacerdotisa Essa pessoa Você sabe Que ela gosta de você É que ela não deixou Ainda transparecer A intensidade Desse sentimento Porque essa carta Faz de coisas ocultas A intensidade Que ela não demonstrou ainda É muito É um amor Que você não tem noção Você também Não é peixe Precisa essa carta Da máscara Aqui Tá vendo A morte com a justiça Ah Algum de vocês Essa pessoa Tá terminando Um casamento Você nem sabe Já está terminando Um casamento Já tá em processo Já Ou então Já tá juntando dinheiro Pra terminar um casamento A justiça Pra mim pode falar de vós Se essa pessoa É casada com alguém Tá Algum de vocês Não tem nada Com ninguém não Tá solteiro aí Aqui pode ser Uma outra questão judicial Que tem que resolver Pra ir até você Eu não sei Ou simplesmente Justiça divina Porque vê a morte em cima Rei de paus É o rei da ação Seis de copas Ai que bonitinho Muito forte Deixa eu deixar uma pessoa Eu tô passada Enforcada Sete de ouro Fala de paus Pra nada Tô analisando O que que eu vou falar Esperando Rei de copo Rei do amor Como é que eu vou me declarar Pra peixes Quatro de ouro É uma pessoa fechada Essa pessoa não tem facilidade De demonstrar Esse tanto sentimento Talvez porque nunca Tem sentido Esse tanto sentimento Entendeu Não sabe lidar Com isso Aqui eu tô sentindo Se for uma pessoa Não sabe lidar Com o sentimento Uma pessoa já tem Uma certa idade Né Chegar aqui Ai mas eu nunca amei Tanto uma pessoa Você tem os oito anos De idade Pelo amor de Deus Né Você acabou De tirar as fraldas Pelo amor de Deus A sete de paus É defensiva Né Defensiva Escondendo Rei de paus Redação Dei de copas É uma completude emocional Aqui tem Obviamente que tem A morte com a justiça Também pode falar De um amor De outras vidas Tá Que a morte pra mim Pode falar de outras vidas Pra mim Com a justiça É um amor que Claro que não tá só Na terceira dimensão Muito Vai lá Mil dimensões Três de ouro Eu quero construir Algo junto com você Eu quero Aqui é um pedido De namoro Já pensando no casamento Já Essa carta vai te construir Algo sólido juntos Já é compreensão Eu quero namorar com você Pensando alto Tá Se tudo der certo A gente vai casar Hum Que bonito Ah Seis de paus É vitória Essa pessoa te acha Essa pessoa Acha que ganhou Uma loteria com você Ai meu Deus Seis de paus Cada vitória Uma alegria Aqui Gente Essa carta Fala de realizar Um sonho Nove de copas Pra mim É carta De sonhos realizados É pra ela Não tá acreditando Que vai namorar você Eu não acredito Que eu vou namorar Uma pessoa Tão maravilhosa Que eu amo tanto Eu não tô acreditando É pessoa rara Como é que essa pessoa Rara gosta de mim? É Eu não tô acreditando Que bonitinho O julgamento Quase de ouro É coisa séria Coisa séria Tchutchutinho Né gente Que fofo O que que esse Três de ouro Está aí Quando vocês se encontrarem Ela vai tentar Manter a pose Aqui Não vai soltar logo não Essa carta fala disso Mas quando ela soltar Que ama você Eu quero falar uma coisa Ela vai soltar Vai começar a chorar E você também vai chorar Três de ouro Três de ouro Cavaleiro de ouro Invertido Essa carta fala De caminhar devagar Uma solidez Ela é invertida Uma pessoa Que não Não vão demorar Pra casar não Vai ser uma coisa Meio rápido Mais rápido Que você imagina Dois de paus Também fala De andar com cuidado Por que que isso é invertido Cavaleiro de ouro Com três de ouro A lua Estou querendo pular Gente Vou falar de muita emoção Gente Nobre de espada É um desespero Rei de ouro Com a torre Está com medo De você não gostar Dele mais Não sei Ou então está com medo O rei de copa A gente apareceu Daqui O rei de copa É um rei Que tem controle E sentimento Com a torre Em cima Vem dizer Que é uma pessoa Está com medo De falar besteira Sacerdotisa A morte Estava oito de copa No fundo do baralho Essa pessoa Se está casada Com alguém Está parecendo Que pode tirar De libra Essa pessoa Já está dando Andamento De um divórcio Já Está oito de copa É uma pessoa Indo embora De uma situação É uma pessoa Que não vai Quando procurar você Não vai chegar Falando isso não Mas depois que se soltar Vai falar Te amo Eu já estou Já quero Já estava esperando O que você tem Para falar para mim Que eu já estou Dando andamento No divórcio Se está casado Com alguém Aqui não está focando Só em uma pessoa Que está casada Com alguém Essa pessoa Pode estar solteira Essa parte Que você passa Tá Porque oito de copa Estou saindo De uma outra situação E a morte Vai de finalizações Só que ela não vai Falar de cara Ela fala Depois que você declarar Sacerdotisa Fala de coisas ocultas Isso aqui caiu Nem lembro Ah, deixa de volta Eremita Com dez de paus É sozinha Agora eu pego Ah, é de ouro Pedido de namoro O mundo Finalização de ciclos Importantes Aparecido aqui Em algum lugar Está aqui Está vendo Dez de pau Nesse baralho Essa mina Pegando as trouxinhas E indo embora A pessoa que já está Preparando uma mudança De casa De repente Peixes Essa pessoa Nem está casada Com ninguém Mas mora longe A pessoa que já está Pensando em morar Pé de você Uma coisa assim Pegar as trouxinhas E morar Pé de você Dois de copo Com a lua Gente, quando eu falo Que é muito sentimento Não é brincadeira não Dez de ouro Que é casar com você É muito sentimento Olha essa carta da lua Sabe A pessoa está até Meia bobada aqui É muito amor aqui Com dois de copo E é recíproco Só que eu acho que talvez Você seja um pouquinho Mais controlado É porque eu estou sentindo O peixe Que é uma pessoa Que não está acostumada A sentir isso Mais da parte dela Acho que você dá uma Você tira de mais letra Digamos Mais uma aqui Que a gente vai para a morte Aí de oráculo Eu devo tirar Não sei se eu tiro Um anjo De uma massa Pode disparar Essa carta da internet Essa pessoa está te stalkeando De longe O tempo todo Tá Eles estão longe Roda da fortuna Essa parte de espada Está aqui Que a gente vai para a morte Rainha de copa A tua energia Mesmo se for um homem Está te stalkeando Nesse momento O tempo todo Não Mas sim Já está Já está dando andamento Juntando dinheiro Já está vendo casa Para morar Já está tudo Nos bastidores Já está tudo em andamento Já Morte Falta de finalizações Tem uma frieza Dessa pessoa Com a espada De estratégia Para finalizar o tarot Uma nova jornada Recomeçar do zero Agora juntos Aqui Uma nova fase Da tua vida Peixes Com muito mais alegria Cavaleiro de espada Fala de um corte Quatro de copas Que mais? A justiça Com dez de espada Mago com as de espada Aqui é Uma finalização De um casamento E o mago Com as de espada A pessoa já botando A mão na massa Já está acontecendo Isso aqui Já está vendo Coisa com advogado Partilha de bens Até coisa de pensão De filho Já está vendo tudo Já está vendo Terreno para construir casa Está vendo terreno Está vendo uma casa nova Para morar Já está até comprando móveis Se você duvidar Nem que seja escondido Mas já está fazendo Para quem aqui é A pessoa casada Tá Cinco de paus A carta da concorrência Se a pessoa está tentando Ir até você escondido Aqui Eu não sei O que é que saiu Cinco de paus No fundo do baralho Está de briga Rei de ouro É um dono De uma casa Que está tendo briga Essa pessoa está tentando Ir até você Não está conseguindo Está dando briga Porque essa pessoa Tem responsabilidades Aqui Até com casa Se estiver casado Obviamente Aí de repente A outra pessoa Não está deixando Essa pessoa Fica grudada Na pessoa Essa pessoa está assim Eu estou na hora de ir Mas estou parada ainda Não posso ir Estou pensando Estou planejando Mas estou parada ainda Eu vou tirar o True Love Não vou nem tirar Do romance Não Vamos dar uma variada Gente O Ying Yang Que não é Chama gêmea Tá Não existe Chama gêmea Tá bom Sempre tem que falar isso Porque tem o Ying Yang Aqui Vocês são muito conectados Mas cada um É cada um Tá Eu acho que eu vou tirar O Toraco Que eu love Messias Tá bem Ah Intimidade Ai Que bonitinho Eles combinam muito Ó Tem uma forte atração física Aqui Olha isso Aqui é um combo É o combo completo Perfeito Mais perfeito que isso Perfeito Pelo amor de Deus Eita Lele Acho que vai sair até Vai rolar 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 Tem uma intimidade Muito grande de vocês Já aparecido muito Seja de copo Algum de vocês Aqui não é pra todo mundo Não Você conhece a pessoa Há muitos anos Já Tem uma intimidade Entre vocês Encontro Olha só Olha só essa carta Aqui tá aparecendo Aquele negócio Do Romeu e Julieta Maturidade Aqui Tá aparecendo Aquela cena No galpão Do Romeu e Julieta Deite É um encontro Que bonitinho A pessoa te pedindo Namoro Aqui ó Namorar comigo Quem ia namorar Que lindinho Tiragem fofa Tiragem fofa Usa esse oráculo Aqui Última intimidade De hoje Vou descansar Agora Ai Eu estou com muito ciúme Eu não posso nem aguentar Isso A pessoa tá de longe Te vendo Tá morrendo de ciúme Cinco de pau Falta de concorrência Também Tá Tem mais gente Em cima de você Essa pessoa sabe Por isso que ela fica Te vigiando Tempo para curar Necessidade de tempo Para curar Agora Eu estou tendo Que ter um espaço Que eu necessito Para focar na minha cura E no meu alto amor Esse Não é sobre você Sobre mim Essa pessoa tá numa situação Que eu tenho que ficar Um pouco lá ainda Tá Pode estar terminando Em casamento mesmo O que que eu falei Para você Estou solteiro Eu estou solteiro O que que esse número Tá aqui De 28 Vamos ver o 28 aqui Estou solteiro É 38 Estou solteiro agora Não estou Apegada a ninguém Não pretendo Entrar em relacionamento Nesse momento Tá se tratando Do Do Divórcio Já tá É uma coisa que já tá acontecendo A gente já teve o primeiro passo Já Mais uma Não está no tempo Não está no tempo certo Eu estou cheia De responsabilidades Agora Eu não tenho Tempo Energia Para esse relacionamento Nesse momento Tá É uma pessoa que está Com responsabilidade Lá do lado dele Dela lá Então não está Podendo ir até você Mas já está planejando Tudo bonitinho E Para a maioria de vocês Aqui se essa pessoa Não for casada Gêmeos Gêmeos Eu falei gêmeos Alguém tem gêmeos Forte no mapa aí Pode ser uma coisa de trabalho Tá Essa cá também fala De prosperidade financeira Então aqui É Se for uma pessoa Que vai te pedir namoro Ela está tentando ver Alguma coisa no financeiro Também Nos bastidores Se ela não estiver casada Tá bom Então é isso Tá Deixa nos comentários A situação de vocês Semana que vem Volto com mais tiradas de romance Tá Um beijo